Oi gente, eu sou a Natália e esse é o último vídeo desse ciclo de tomateiros aqui na minha horta. Quem aí está acompanhando desde o início do plantio? Aqui no canal eu fiz uma playlist só sobre a minha mini horta, então eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. Como você pode ver, os tomates já cresceram bastante, já não tem mais como subir e as plantas estão muito carregadas de frutos com uma média de 6 pencas por planta. Então para a gente focar no amadurecimento e na qualidade desses frutos, a nossa estratégia aqui vai ser cortar os ponteiros. Então hoje a gente vai fazer esses cortes e adubar as plantas. Mas antes eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Assim o Youtube vai te avisar toda vez que sair um vídeo novo por aqui. E se você gosta desse tipo de vídeo, também deixe o seu like. Ele me ajuda muito e faz com que o Youtube indique esse vídeo para mais pessoas. E eu fico muito grata. Bom, então vamos cortar esses ponteiros. Essa é uma estratégia que a gente utiliza aqui, porque chega um momento em que as nossas plantas já não tem mais como crescer. Além disso, a planta que está muito carregada de fruto, precisa de bastante energia para encher esses frutos, para que eles madurem com qualidade. Cortando o ponteiro, a gente vai estimular a planta a enviar a energia dela para os frutos que já estão formados. Como a gente já pretende pulverizar a cauda bordalesa nas plantas por conta do oídio, que estão aparecendo aqui em algumas folhas. A gente aproveita também para pulverizar esses cortes, porque assim a cauda bordalesa ajuda a cicatrizar e evitar de entrar doenças. Antes, eu quero mostrar para vocês o brócolis. Esse é um brócolis ramoso. E esses dias eu vim aqui e já colhi uma boa parte dele, mas ainda ficaram esses raminhos. Esse brócolis ramoso não dá uma cabeça única. Ele vai ramificando, por isso surgem esses raminhos laterais. E aqui eu vou colher também. Outra coisa que eu preciso fazer aqui na horta e já passou bastante do tempo, é o raleio da cenoura. Aqui no canal eu fiz um vídeo sobre plantio de cenoura. E olha como elas cresceram. E a gente tem que fazer o raleio para a cenoura ter força para se desenvolver. É uma coisa bem simples, basta encontrar ali no meio das mudas a que esteja mais forte e ir puxando as que estão ao redor dela. E aí E aí E aí E aí Como o meu vaso tem uma boca pequena, eu só vou deixar 3 cenouras aqui. E essas folhagens você não joga fora, dá para utilizar na alimentação. Elas são super saudáveis e tem um cheirinho de cenoura bem gostoso. Por aqui já tem gente de olho nos brotos. Bom, agora a gente vai pulverizar tudo com a calda bordalesa que tem ação fungicida. Já tem vídeo da calda bordalesa aqui no canal, também vou deixar aqui na descrição. E agora vamos fazer uma adubação para ajudar esses frutos a encherem mais. Hoje nós vamos utilizar o nitrabor, uma colher de sobremesa por pezinho de planta. Mas nessa planta especificamente a gente vai utilizar uma colher e meia, porque ela está sendo conduzida com duas hastes. As outras estão sendo conduzidas com uma haste só. O nitrabor é um adubo composto por nitrogênio, cálcio e boro. Outro nutriente importante para plantas que dão frutos é o potássio. E aqui a gente está usando o cloreto de potássio, uma colherinha também por planta. Depois é só regar bem. E assim está a nossa horta hoje. Depois que os tomates madurarem, nós vamos retirar os pés para poder plantar coisas novas por aqui e começar um novo ciclo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal para receber os próximos vídeos. E se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha e comente aqui embaixo que tipo de plantas você gostaria de ver no canal. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo! Tchau, 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 tchau.